Música Estamos hoje aqui no CAF, que é o Centro Administrativo Fernando Ferrari, do Governo do Estado, com o prefeito Gilmar João Alba, que terminou uma reunião com o secretário Luiz Carlos Busato, de apoio aos municípios. E agora vamos ver os resultados dessa reunião com o secretário Busato e qual foi o balanço disso tudo aí, prefeito? Olha, o que eu tenho que dizer para a população do Cerro Grande do Sul, que não se preocupem, que sim, é uma grande oportunidade e um dia poderá ter uma barragem na nossa região. Mas não se preocupem que isso é só para perder o sono. A gente teve uma reunião com o Busato e ele nos disse que tem três baragens ainda para concluir, para depois projetar uma baragem na nossa região. Não existe nem projeto de baragem em Cerro Grande do Sul ainda. Prefeito, o senhor quer dizer que precisa um estudo, precisa projeto, precisa tudo? É um estudo, nem se sabe o lugar ainda certo onde é que é. É tudo mentira de quem estão falando aí que existe projeto e o lugar certo para a baragem. Não tem lugar certo. Muita especulação e pouca coisa de concreto. O que eu quero dizer que valeu mesmo a pena aqui é que a gente sai daqui com uma notícia muito boa que o Estado deve R$ 714 mil para Cerro Grande do Sul e existe dois imóveis do Estado, que são duas escolas, que poderá ser patrimônio de Cerro Grande do Sul. Vamos repetir essa notícia aí? É, R$ 714 mil o Estado deve para a saúde de Cerro Grande do Sul e nós poderemos pegar duas escolas em pagamento desses R$ 714 mil que são imóveis do Estado do Rio Grande do Sul. Então, essa é a notícia boa para Cerro Grande. Não percam o sono por baragem. Os nossos filhos ou netos vão, de repente, desfrutar dessa baragem. Boa tarde a todos. O senhor Lisca, meu vice, e também para o Geraldão, que estavam muito preocupados. Param de se preocupar com a baragem, que ninguém sabe ainda o lugar. Só existe um estúdio sobre a baragem, mas sim uma verba de R$ 714 mil para nos devolver para Cerro Grande do Sul. E vai ser, de repente, pego as duas escolas estaduais em pagamento dessa dívida. Um abraço a todos do Cerro Grande, quanto comigo, não vão atrás de conversa. Vamos ver o que é verdade. Essa é a verdade que eu tenho que dizer para vocês.